Um veículo Corsa Sedan com placas de Mandaguaçu capotou durante a madrugada na rodovia que liga Maringá à floresta no Paraná. Após perder o controle e ser lançado de uma altura de quase 6 metros, o veículo Corsa capotou por várias vezes. Das 5 pessoas que estavam no veículo, 3 foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Maringá, com ferimentos leves apesar da gravidade do acidente. Já o condutor Leandro Fernandes Paulice, 18 anos, e um passageiro João Paulo, 20 anos, recusaram atendimentos do SEAT no local. Segundo o condutor do veículo, um animal na pista o fez perder o controle do veículo. Estava vindo de Floresta de Mandaguaçu, daí deparei com um animal na rua, não reparei qual que era. Daí fui tentar desviar, perdi o controle, capotei e acabei caindo no meio do barranco. Mas não aconteceu nada de grave, graças a Deus, todo mundo está bem e vamos ver agora o que acontece. Só danos materiais mesmo? Materiais mesmo. Graças a Deus, né? Estava em quantas pessoas no carro, Leandro? A gente estava em 5 pessoas só. Graças a Deus não houve vítimas com maior desdanos, só 3 vítimas com ferimentos leves. O pessoal estava aqui em Floresta, no encontro de igreja, segundo o condutor, estive conversando com ele agora. Perdeu o controle do seu conduzido, vindo a capotar a margem direita da rodovia. Música 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 Obrigado.